Música 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 Boa! Boa! Bora, vai voltar na mesa. O que você vai desratear? Estabiliza a posição primeiro. Bomba! Pega as fotos! Boa! 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 E aí? Vai devagarzinho. Cuidado pra ele não te capotar. Perda no chão. Qual é a operação primeiro? Passa por lá. 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 Boa! 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 Fica puxiando! Fica puxiando as costas! Espalha o tango! Espalha o tango que vai bater! Espalha! Boa! 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 Com licença! Boa! 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 Obrigado. Obrigado.